Olha só, até base a mulher passa. Ai, eu tenho que passar pra tampar os... Tampar o quê? As rugas. Nossa, mas você tá meio amarela. Uai, é fazer o quê? É a luz aqui, ó. Não é a luz, não. Ela tá amarela. O que é, Glebre? Você acha que ela tá amarela? Hã? A mãe? Não. Tá velou? Vem, que perdeu. Tá síndrome, tá? Nossa, preta. Deixa eu ver, mãe. Tá não, eu olhei. Deixa eu ver. Olha aqui pra mim, você não deixa eu olhar. É, você não entende de nada, nem de cocô. Eu não entendi isso aqui. Vai, vai, vai cutucar, vai. Cutucou isso aí, minha filha. Cutucou. Olha, irmã. Você gostou? Hã? Você gostou? A sua mãe é de qualquer jeito, é bonita. Pra mim? Isso aí. Vamos fazer as marmitas? Vamos ver. Vamos fazer as marmitas agora? Que marmitas? Só, a sua marmita é só chips, fia. Chips e água. Só chips. Guilherme. Por favor. Fica de ouro na sua mãe e na Isabela em São Paulo. Por quê? Porque o pai tem medo daquele negócio lá, uai. Que negócio lá? É muita gente. E tem o pesado, tal de pesado. Pesado, ó, pesado. Fica esperto, Guilherme. Não bobeia, Guilherme. Pesado. Você tá com medo dela te deixar, né? Não. Bonitona desse jeito. Não. Eu tenho medo que é São Paulo, filho. Não é pra dó. Eu tenho medo.